É verdade, Bruno. Eu ouvi aqui alguns tricolores, enquanto esperávamos para fazer essa segunda entrada. O otimismo é muito grande, não poderia ser diferente. Torcedor, o papel dele é esse, né? Um me disse que vai ser 3x0 com dois gols do Cano no primeiro tempo e o outro me disse que vai ser 4x1 Fluminense, né? A tendência é que o Thiago Maia retorne. Ele treinou ontem normalmente. Para completar, hoje ele fez um post nas redes sociais, porque ele vem sendo criticado por alguns torcedores, e aí ele fez um post ironizando, só dá passe para trás, aí colocou ali um emoji de joinha, um bonequinho rindo e colocou vídeos então com passes verticais, ele tentando passes verticais, então ele dando aí uma resposta para o torcedor do Flamengo, Bruno. Mudou a vida desse menino que é muito bom de bola. Para mim, logo, logo ele vai ser convocado para a Seleção Brasileira. Real Madrid vai contratar ele, que eu tenho informação. A gente está com dificuldade danada na lateral. E eu tenho informação que ele está indo para o Real Madrid. Eu tenho informação. Rapaziada, vamos assistir o debate aí agora em torno desse jogo Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo. Tem SPN, tem donos da bola do Neto, trazendo informação sobre jogador do Flamengo. Importante aí, hein? E vamos bater um papo aí também, meu querido, sobre... Vamos ver aí sobre o posse de bola, o que eles vão falar sobre esse Flamengo e Fluminense. Tem o Thiago Maia debochando a torcida do Flamengo. Uma vergonha. Meu querido, assiste esse vídeo até o final para você ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, tem o botão aqui embaixo. É importante, meu parceiro, a sua inscrição para que a gente continue crescendo. Mas assiste até o final, hein? Não pula, não pula, não pula. Que é importante você receber todas as informações do Flamengo quentinha, beleza? Até o final, hein? Vamos embora. Impressionante, hein? Impressionar realmente a um artista. Como são também esses dois jogadores, ó, Cano e Gabigol. Então, o momento dos dois, tá? 13 jogos para o Cano, 16 para o rubro negro. Os dois vão com uma média parecida aí de titularidade. O Gabigol perdeu espaço, né, nos últimos dois jogos. Por isso, ali, só 14. Gols, aí a média do Cano a gente vê que é maior, né? Mais que o dobro. E minutos até marcar também, né? Consequentemente, ele precisa de metade dos minutos. É isso, assim? É uma vantagem rubro negra, Eugênio? Mas um otimismo maior do Fluminense? Dá para falar que o Fluminense... Que o torcedor Fluminense, o torcedor tricolor, ele está mais otimista para essa final que o rubro negro? Não. A vantagem ainda garante isso para o rubro negro. É. E o rubro negro é um eterno otimista. Aliás, eu vindo morar em São Paulo, né? E trabalhando já há algum tempo com pessoas de São Paulo, sempre achei estranho isso, né? Porque no Rio de Janeiro, em geral, as torcidas são otimistas. São. Elas sempre acreditam nos seus times. E achei estranho quando alguns clubes, assim, bem colocados, assim, em determinados campeonatos, as pessoas sempre com o pé atrás. Não, não sei, talvez, não dê. No caso ali, a torcida do Flamengo pode ter certeza que ela tem confiança máxima de que o time vai ganhar o Campeonato Carioca. Eu só acho ali que o par do cano no Flamengo hoje é o Pedro, não é o Gabigol, né? O Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada, com 14 gols. Tem uma média impressionante de um gol a cada três finalizações na temporada. Ele não finaliza tantas vezes, mas ele tem uma média de conversão, uma taxa de conversão altíssima. Isso antes do último jogo. O último jogo que ele entrou no final ali, nem contei isso, mas é impressionante. Mas o Flamengo chega com uma vantagem, né? Uma vantagem considerável. Vamos lá. Esquece o meio de semana. Terminou o primeiro jogo do Maracanã sábado passado. O Flamengo vence por 2 a 0. O Fluminense não tem o seu lateral direito titular, o Samuel Xavier, que é um jogador que participa muito da construção ofensiva da equipe. Está sempre ali naquelas triangulações, tabelas, pelo lado do campo, e pisando na área, às vezes. Não tem. Vai jogar o Guga, que é um jogador recentemente incorporado ao elenco. Não está tanto no espírito, assim, ainda do Fernando Diniz. Embora seja um bom jogador. Aí, não tem, provavelmente, não vai ter o Martinelli no meio campo. Aí, por um lado, eu, particularmente, eu achava que o Martinelli fazia uma má partida no jogo de ida. E, observando o jogo, me perguntava por que ele permanecia em campo até tão tarde do jogo. Eu já, no lugar do Diniz, teria tirado o Martinelli e teria buscado uma outra alternativa. Ele não faz isso, ele só sai machucado. E aí, ele pode promover a entrada do Marcelo na lateral esquerda com o Alexander vindo para o meio, que já jogou bem contra o Sporting Cristal. Mas é desfalque. Sim. E, acima de tudo, não tem o Fernando Diniz à beira do campo, que é um técnico daquele estilo que joga junto com o time. Vamos colocar assim no cenário internacional, é quase que um Diego Simeone. O Simeone chuta tudo, parece que ele está jogando mesmo. Mas o Diniz está o tempo todo falando, 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 exigindo, cobrando, às vezes passa um pouco do ponto na cobrança, mas está orientando o time o tempo inteiro. Isso faz muita diferença. Então, diante disso tudo, o Flamengo chega bem. E lembrar que o Flamengo deve ter uma formação diferente daquela. Deve voltar à formação do sábado passado. Então, tudo isso coloca o Flamengo numa condição boa. O que pode atrapalhar o Flamengo é a questão interna mesmo, como ele está digerindo essa derrota. Eu vou chamar o Cícero Melo, porque o Cícero, você mais cedo falou que tinha alguns assuntos para a gente tratar. Acho que muitas dessas questões do time, do Fluminense, e a própria ausência do Diniz também, que deve ser muito lamentada por aí. É verdade, Bruno. Eu ouvi aqui alguns tricolores, enquanto esperávamos para fazer essa segunda entrada. O otimismo é muito grande, não poderia ser diferente. Torcedor, o papel dele é esse. Um me disse que vai ser 3x0, com dois gols do Cano no primeiro tempo, e o outro me disse que vai ser 4x1, Fluminense. Então, eles estão otimistas. Já esgotaram o seu lado ali no Maracanã. Vai estar a torcida do Fluminense em peso. Lembrando que essa é a quarta vez consecutiva que Flamengo e Fluminense não decidiram o campeonato carioca. Em 2020 e 2021, deu Flamengo. No ano passado, deu Fluminense, que tenta agora o bicampeonato. E esse bicampeonato é quase que inédito. A última vez foi há 40 anos atrás, quando o Fluminense conquistou o tri, 83, 84 e 85. Então, 83 e 84, os dois foram em cima do Flamengo com dois gols de Assis. O Assis era o Cano de hoje. Carrasco do Flamengo, como a torcida chama. Ele fez o gol do título em 83 em cima do goleiro Raul e o gol do título em 84 em cima do goleiro argentino Fidjol. E lembrando que ele tem uma média de 1,23 gols por jogo nesse ano. Como vocês registraram aí, em 13 jogos, 16 gols. Vai ser uma arma importante do Fernando Diniz, que eu acho que vai ser o desfalque mais sentido do Fluminense não ter o seu comandante à beira de campo, substituído pelo auxiliar Eduardo Barros. É casal 20, hein, o Cícero lembrando, não é isso, Eugênio? Sim. Não é desses gols aí que ele estava destacando lá do passado do Washington, né? Assis, o Cícero Washington. Claro, o parceiro Washington. Eu vou, Roberta, e por outro lado o Flamengo, hein, porque eu acho que independentemente do resultado, né, Roberta, me parece que a situação do Vitor Pereira não é nem um pouco estável, certo? Exatamente, Bruno. E ele ficou até mais exposto, né, depois de escalar esse time alternativo na estreia da Comebol, Libertadores, deixou a maioria da equipe titular no banco de reservas, só Santos e o Matheus França titulares no primeiro jogo contra o Fluminense aqui mesmo no Maracanã, que apareceram então entre os 11. Até o Vitor Pereira falou, não, mas eu não trabalho só com 11 jogadores, né, trabalho com o grupo. Só que não é assim a visão também do torcedor. O Cícero falou, conversou lá com alguns torcedores do Fluminense, eu já falei, cerca com 10 rubro-negros mais ou menos por aqui. Eles estão otimistas, acreditam que o Flamengo vai vencer, placar de 2 a 0, ou seja, que vai conseguir conquistar esse título depois de três taças ter ficado pelo caminho nesse início de temporada. Mas todos, eu falei com uns 10, 12 torcedores por aqui, todos ali falando que o Vitor Pereira não tem que permanecer, permanecer, mesmo se o Flamengo conquistar esse título do Campeonato Carioca, que isso não pode ser parâmetro para a permanência do treinador. Foi isso que eu ouvi por aqui, Bruno. É, ele não tem paz, né, Marra? Depois dessa decisão, ele vai ter a estreia na Copa do Brasil contra o Maringá e também Brasileirão contra o Curitiba. É, é uma situação que vem se arrastando, né? Quando ele vive momentos... Ele vive momentos. Ele mudou o time, ele tem conseguido convencer que a ideia dele é uma ideia diferente da ideia do início do ano, mas a sensação é que está sempre em turbulência. Sempre. É. Mesmo se vencer o título, né, Eugênio? Me parece que aquele passaporte ali, ele é carimbado duas vezes por semana, ele tem que carimbar. Ele não vai ter um visto longo de tranquilidade. É. É isso, porque... Primeiro, porque ele comete os erros mesmo. É. É, sim. Porque ele não conseguiu ainda dar um padrão ao time, porque ele já perdeu três títulos. Porque o torcedor olha para uma estreia de Libertadores, que é a competição prioritária do ano, né? O torcedor quer ganhar o Campeonato Estadual? Quer ganhar, sim. Mas ele olha para Libertadores e ele quer mais a Libertadores. Aí você tira o time considerado titular, o time que jogou no Campeonato Carioca. Do outro lado, o Fluminense coloca o time titular para jogar Libertadores. Então, o torcedor vai somando isso tudo na conta e vai enchendo o débito. O débito dele é grande com a torcida. Então, ganhar o Estadual vai diminuir um pouco o débito. Vai enchendo o débito. É porque eu pensei que se fosse falar vai enchendo outra coisa, mas era o débito. É o débito. Vai aumentando o débito. Isso. Roberta, vou agradecer a sua participação. E assim, consequentemente, nessa história toda, o Gabigol deve voltar para o banco, né? Exatamente. Essa é a tendência. Ele já conversou com o técnico Vitor Pereira, que gostaria de voltar a atuar como centroavante. Foi assim, né? Nesse último jogo. Então, a tendência é que ele volte para o banco. E, Bruno, só para completar, a tendência é que o Thiago Maia retorne. Ele treinou ontem normalmente. Para completar, hoje ele fez um post nas redes sociais, porque ele vem sendo criticado por alguns torcedores. E aí ele fez um post ironizando. Só dá passe para trás. Aí colocou ali um emoji de joinha, um bonequinho rindo. E colocou vídeos, então, com passes verticais. Ele tentando passes verticais. Então, ele dando aí uma resposta para o torcedor do Flamengo, Bruno. Valeu, Roberta. O Cícero, e do lado do Fluminense, hein? Tem Marcelo, tem Alexander. O Felipe Melo sai da defesa. Como é que vai ser esse time do Fluminense? Podemos ter uma defesa do Fluminense toda mudada. dos cinco que jogaram contra o Flamengo? Talvez só o Fábio e o Nino estejam em campo domingo no início do jogo. Porque o Samuel Xavier está suspenso. Deve entrar o Guga. O David Braz é grande incógnita. Não conseguiu obter informação. Está tudo fechado lá. Eles não querem passar nenhuma informação se ele treinou ou não. Ele já não jogou o jogo da Libertadores. Sentiu dores na coxa esquerda. Então, pode entrar o Vitor Mendes, que fez um belo gol de cabeça. E na lateral esquerda, o Marcelo deve começar jogando com o Alexandre. Passando para a sua posição original no meio de campo. Como foi a formação lá no jogo em Lima, no Peru. Quer dizer, a defesa do Fluminense pode estar toda alterada. Eu não sei de que forma isso pode mudar o jogo. Valeu, Cícero. Obrigado, viu? Tchau, um abraço. É, Marcelo e Soares. Dois caras que, poxa, extremamente campeões. E que podem ganhar novos troféus. Então, nesse final de semana, é claro que a situação do Soares é mais fácil. É, não. E assim, ele construiu isso, né? Ele disputou o Campeonato Gaúcho desde o início. O Marcelo acaba chegando e as circunstâncias... Não estou tirando o brilho do Marcelo, de forma alguma. Mas o Marcelo não estreou no Carioca. O Soares está lá desde o início. O vídeo aí do menino do Flamengo. Futebol faz a gente sonhar, ganhar dinheiro, né? A imprensa, qualquer que seja a profissão. Mas é legal você ver um menino desse lá, né? É, o futebol transforma a nossa vida. Nada contra a cidade, muito pelo contrário. Eu acho que é mais difícil daqueles que têm a oportunidade aqui, né? É, o futebol transformou a nossa vida e a gente percebe também como mudou a vida desse menino, que é muito bom de bola. Para mim, logo, logo, ele vai ser convocado para a seleção brasileira. Real Madrid vai contratar ele, que eu tenho a informação. Não dá nada na lateral. E eu tenho a informação que ele está indo para o Real Madrid. E eu tenho a informação. O Arnaldo, o Arthur fala aqui. VP está testando o time. Ele joga com três zagueiros, mas não repete. Isso é futebol moderno ou contemporâneo? Pergunta ele. E o Rony Pettersson fala que o pior da rodada disparada foi o meu Flamengo, porque levou um gol de um obeso com a cara do compadre Washington. É dose para o Leão. Eu estou querendo fazer um protesto aqui contra essa gordofobia que eu estou sentindo no posto. Não, mas não é isso. Não é isso. Na verdade, é o fato do cara jogar futebol profissionalmente. Não é gordofobia. O jogador de futebol não pode pesar 180. É, exatamente. Aqui tem o Ronaldo na Copa do Mundo em 2006. Lembra do Ronaldo na Copa do Mundo em 2006? Porque a CBF não divulgava o piso. É o local que ele está. Ele não pode jogar um atleta profissional dessa forma. O cara pode ser gordinho, não ter problema nenhum. Sim, problema dele. É legal, bacana. Ele não pode fazer gol no Flamengo. Não pode o Flamengo tomar gol do jogador daquele porte físico. Isso é vergonha. É isso. O Rodrigo Caio, o Pablo e o Santos deveriam se vergonhar. Não sai da rua. O Arnaldo... Havia muito tempo que eu não via linha burra. O Flamengo fez linha burra. Tomou dois gols de linha burra. É isso. Um foi anulado. Mas o outro valeu. O Arnaldo, misturando as duas coisas, o Fluminense e o Flamengo, é engraçado, né? Porque parece que o Diniz, acontece o que acontecer, perde, ganha. Está todo mundo com ele, os jogadores, não sei o que e tal. E o Flamengo do Vitor Pereira parece o contrário, né? Parece cada um para um lado. É o Gabigol que quer ser centroavante, é não sei o que. A torcida que não quer. Bom, primeiro que, assim, são técnicos que têm estilos completamente opostos, né? Muito opostos. O Vitor Pereira, o jeito que ele vê futebol, que ele arma um time de um jogo para o outro, que ele muda, troca todo mundo, ele lembra muito, nós vamos falar depois, o Rogério Senni. Certo? Inclusive, agora... O Vitor Pereira. Exato. Inclusive, agora, com a questão dos três zagueiros. Inclusive, aquela questão de colocar os mais famosos, ou os mais prestigiados no banco. Com uma grande diferença. O elenco do Flamengo já ganhou tudo e é ótimo. O elenco do São Paulo é, como diria Mauro, pífio. Mas as estratégias são parecidas. Vitor Pereira e Rogério Senni. Reparem. O Fernando Diniz é o contrário. O Fernando Diniz é o único técnico brasileiro que, além de ter um estilo de jogo próprio, ele insiste numa questão que parece, no futebol atual, inconcebível, que é a repetição do mesmo time. Porque os times jogam muito, como disse o Trajan, jogam em lugares diferentes. E o Fernando Diniz desafia a lógica. Ele insiste praticamente na mesma escalação até que o time dele possa jogar o máximo, o fino da bola. Então, o que aconteceu? Ele foi jogar no Peru com a base do time que jogou contra o Flamengo. Com a cresce do Marcel, sim. Ele não tinha o Martinelli machucado, mas ele botou todo mundo. Só ele botou todo mundo. E o Fluminense tem um padrão de jogo. Quando encaixa, é muito legal. É legal de ver. E tem aquelas bravadas, aqueles bordões do Diniz que são interessantes. Os caras se... Eu quero que os meus jogadores se divirtam. Divirtam. Que atuem como crianças. A questão lúdica do futebol. E aí, é aquele negócio. É muito legal até você ter derrotas em momentos decisivos. E até agora as derrotas em momentos decisivos ou perseguem. Então, cada um tem seu desafio próprio. O Vitor Pereira... E acho que, neste caso, o Fernando Diniz não tem nada a perder. Ele já perdeu a final do estadual na primeira partida. Ele não tem mais nada a perder no domingo. Nada. Como diria o Trajano, ele não está nem na beira do campo. É verdade também que se tem a virada épica... O Diniz não estava no banco. Será que ele vai ter isso também? Mas ele não tem nada a perder. Ele já perdeu a final. Tudo que vier para o Fluminense, diferentemente do que a perda da taça para o Flamengo, vai ser benéfica ao Vitor Pereira ao contrário. O Vitor Pereira está desafiando tudo no Flamengo. Um sistema de jogo que o torcedor do Flamengo não está acostumado e não gosta, diferentemente do torcedor de São Paulo. Tem uma grande diferença nisso. Nos negócios dos três zagueiros para lá e para cá. Barrar os principais jogadores ou revezar os principais jogadores. E agora tem um desafio... Arnaldo, pera um pouquinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. Você acha mesmo que algum torcedor do Flamengo ou do São Paulo presta atenção a essa coisa dos três zagueiros? Óbvio. Mas óbvio. Óbvio. Porque os três zagueiros no Brasil, eles têm, por conta das Copas do Mundo, sobretudo da derrota em 90, ele tem um carimbo no Lazzarone. O estigma. O estigma do seu esquema de retranca, de antijogo, e na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele tem esse estigma. No Rio ele tem muito esse estigma. Curiosamente o... Eu tenho dúvidas se isso não é uma coisa muito mais entre nós do que entre torcedores. Deixa eu saber... Juca, os torcedores do Flamengo nas nossas lives, chats, programas, os caras têm arrepio a três zagueiros. E o Vitor Pereira insiste nessa forma. Eu gosto dessa forma de jogar. Mas digamos que ele está desafiando não só o sistema tático lá, aquelas coisinhas todas, mas a relação com os donos do Flamengo são esses jogadores históricos, assim como ele fez no Corinthians, Juca. É maluco. O Vitor Pereira, eu já dei um capítulo num livro do futebol brasileiro. Mas veja, o que eu queria observar é o seguinte, quer dizer, quando a gente fala o torcedor do Santos não atura um treinador que não respeite o DNA ofensivo do Santos. Um pouco, certo. Mas ele está pouco ligando se é com três zagueiros, se é com quatro, se é com cinco. Ele quer que o time vá para frente. Dane-se. Agora, o que mais me chama atenção no comportamento do Vitor Pereira é que o Vitor Pereira no Corinthians era um nariz empinado e o jogador que se adapte a ele e no Flamengo ele é muito mais político com os jogadores. Ele tem um trato no vestiário do Flamengo que ele não tinha no Corinthians. Então, mas aí está. Eu acho que, sobretudo, publicamente. As entrevistas eram meio nariz empinado. Mas o método é o mesmo. ele faz com o Gabigol o que ele fez com o Roger Guedes, sei lá o quê. Então, ele... Mas aí, aí que está. Por isso que eu falo. Tem jogadores e jogadores. O Gabigol é o maior ídolo do Flamengo desde o Zico. Bom, esse ano ele tem a camisa 10 ainda. Ponto. Ele não está jogando bulhufas. Vocês têm total razão. Agora, comprar uma briga com o Gabigol é bruto. Por que você compra uma briga? Primeiro, que o Gabigol é amigo da direção do Flamengo. Os caras saem para jantar, família junto, tal, não sei o que lá. E você compra uma briga com a massa. O técnico tem que saber disso. O que ele vai fazer no domingo, gente? Gabigol titular ou reserva? Está ganhando de 2 a 0, afinal. Chega lá, escalação. Matheus, França, Pedro e Cebolinha. Gabigol no banco. Ah, rapaz. Essa é a pergunta desde o sábado passado. O que ele vai fazer domingo com o Gabigol? Depois da entrevista. Então, essa tentativa de romper dogmas no Flamengo é quase uma tentativa suicida. Ele está insistindo. Eu queria botar uma jogada aí. Domingo, esse jogo começa 2 a 0 o Flamengo. Acho que a estratégia dele pode mudar. Deve mudar. Domingo é o jogo que o Fluminense tem que ir para cima do Flamengo e ele pode fazer um jogo para esperar o Fluminense. Ele pode fazer um jogo para fazer transição, velocidade e tentar chegar ao gol do Fluminense. O Fluminense vai atacar o Flamengo. O Fluminense vai sair matando. Mas nesse aspecto, até nessa vantagem, nessa estratégia, que o time do primeiro tempo do jogo do passado, ele faz mais sentido. com o Matheus, Everton, Cebolinha, um time mais veloz para o contratado. Sim. Então, talvez, a estratégia ideal seja, de fato, começar com o Gabigol no banco. Mas ele vai ter que levar em consideração. Lembrando que o Pedro faz gol toda hora, dá passe para gol e o Gabigol não faz para oito jogos. Isso. É isso. Rapaziada, vocês viram aí, né? O debate sobre Flamengo e Fluminense. Viram aí também o senhor Thiago Maia debochando da cara da... Agora virou moda, né? Agora virou moda. Todo mundo debocha da cara do torcedor do Flamengo. É o técnico que xinga o torcedor na arquibancada, aí o jogador, só dá passe para trás. Meu amigo, silêncio e trabalho é para melhorar, velho. Você já viu como é que o Vinícius Júnior na Espanha é negro, porra... E aí ele tem até motivo para responder, porque são declarações preconceituosas que são feitas contra ele. Outras que, ah, ele não sabe finalizar, coisa e tal. Ele calado, calado, trabalha, trabalha e melhora. Então, Thiago Maia, para de responder torcedor em rede social, bicho. Tu não está jogando nada, meu velho. Tu não está jogando nada. E outra coisa, o Cícero Romero falou, estão lá, falando lá com os torcedores do Fluminense, falando que vai ser 3, 4 a 0. Eu gosto é assim. Eu gosto é assim. Que venha assim de novo. Que venha 4 a 0, Fluminense. Então tá beleza. É assim que eu gosto. Se inscreve no canal, acionou no sino da notificação, amassou o like. Tamo junto. Saudações, Bruno Negri.